De gêmeos? Vamos. Tirei do outro agora esse aqui. Isso. Gêmeos. O que que saiu pra gêmeos? Primeiro alerta do zodíaco. Geminiano, cuidado com pessoas que de repente estejam à sua volta e que estejam se mostrando de uma maneira meio falsa ou mostrando só aquilo que convém. Então os geminianos precisam ter bastante atenção para não cair em armadilhas. Pode ser uma semana bem difícil para suas relações de uma maneira geral. E ao mesmo tempo pede para você ficar atento, ter astúcia e não deixar que ilusões te levem para algum caminho de desvio, né? No sentido de desviar-se da missão, desviar-se daquilo que ele precisa realizar. Cuidado com a inveja, preste atenção, reze bastante. Isso pode afastar todas as negatividades. Maravilhoso.